E o cartão vermelho, eu vou ser muito sincero que eu vou falar um pouco sobre o nosso esporte. Cartão vermelho para todos aqueles que manipulam, que tentam estragar aquilo que é o nosso espetáculo, a nossa paixão. Tentam comprar jogadores, tentam comprar resultados, seja em apostas esportivas, seja no que for. Há todo o racismo dentro do futebol, há tudo aquilo que não é do esporte. O esporte é uma maneira de educar, o esporte é uma maneira de viver, o futebol é uma paixão, mas ela não é loucura. O futebol é razão também. Então nós temos que, como eu falei aqui, nós somos formadores de opinião, nós somos formadores de uma geração e nós temos uma responsabilidade muito grande. E tudo que vem rápido, vai rápido. Todo dinheiro fácil, ele nos traz um... É muito prejudicial, não só para si, mas para toda a sua família. Eu acho que eu sou numa cidade onde eu sou conhecido pelo sobrenome do meu pai. Eu não sou o Marcelo Buéque lá, eu sou o filho do Beque, porque lá não é nem o Buéque, é Beque. Então eu sou filho do Beque, eu não sou o Marcelo. Então a gente às vezes esquece um pouquinho da tradição da nossa família, da educação da nossa família e a gente acaba estragando uma imagem. O meu sogro falava que a nossa palavra vale mais que a nossa assinatura. Então que a gente possa levar um pouco mais a sério tudo isso que tem de doping, de site de apostas, de manipulação de resultado. Todo racismo, eu acho que merece o cartão vermelho. Tá aí, cartão vermelho do Marcelo Buéque, muito bom, viu cara?